Eu vejo em seus olhos que você me quer Seu jeito de menina, corpo de mulher Enquanto não chegar Seu cheiro de perfume solto pelo ar E o ouro do cabelo a me enfeitiçar Hoje vou te arrancar Dos meus sonhos Quando eu te beijar Luzes vão acender Estrelas vão brilhar Pra mim, pra você Eu quero te levar Guarda meu coração Que é seu lugar Seu cheiro de perfume solto pelo ar E o ouro do cabelo a me enfeitiçar Hoje vou te arrancar Dos meus sonhos Quando eu te beijar Luzes vão acender Estrelas vão brilhar Pra mim, pra você Quando eu te beijar Luzes vão acender Luzes vão acender Estrelas vão brilhar Pra mim, pra você Eu quero te levar Guarda meu coração Que é seu lugar Luzes vão acender Tchau 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 Tchau